Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Advantage, é promoção, um ano de isenção na noidade dos cartões Santander Advantage é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A promoção começou do dia 16 de maio a 30 de junho de 2022, você contratando os cartões Gold, Platinum ou Black, Advantage, Santander você tem um ano de isenção na noidade dos cartões, viu? E ainda, sendo cliente Santander, você já tem uma conta com o banco você tem 50% de desconto na noidade no próximo ano, ou seja, acaba sendo atrativo os cartões Advantage para clientes que usam muito os benefícios do America Airlines, né? Então, vamos conhecer os cartões, a noidade e os benefícios do cartão Veja, oferta imperdível, cartões Santander Advantage, anuidade zero no cartão Santander Advantage até junho de 2023 sujeito a análise de crédito válido para contratações entre os dias 16 de maio de 2022 a 30 de junho de 2022 Cartões Santander Advantage ganha o dobro de milhas em compras na America Airlines O cartão Gold Santander Advantage, a cada gasto você ganha 3 milhas para resgatar passagens da America Airlines e muito mais Anuidade é 12 vezes de 33 reais Renda mínima 1.500 para esse cartão Eu vou fazer uma simulaçãozinha simples aqui para você entender Coloquei que a renda aqui é a partir de 1.500 Quanto você pretende gastar em compras nacionais? Eu coloquei 2 mil reais Ok, 2 mil Quanto você pretende gastar em compras na America Airlines? Eu coloquei 2 mil também E quanto você pretende gastar com compras em moedas estrangeiras? Eu coloquei 2 mil E quanto você pretende gastar na America Airlines internacional? Eu coloquei 2 mil também Então, 3 milhas para compras na American Airlines Internacional, 2 milhas em moeda estrangeira e o dobro de milhas é quanto você gasta e compra na American Airlines, tá certo? Então, aqui no caso, você teria 3.011 milhas no total com Gold, ok? Já o cartão Platinum, você pode ganhar até 4 pontos por dólar gasto e vamos simular também. A anuidade do Platinum é 12 de 46 reais e a renda mínima é 7 mil reais para o cartão Platinum. Vou simular aqui também, quanto você pretende gastar em compras na American Airlines, 10 mil. Quanto você pretende gastar em compras em moedas estrangeiras, eu coloquei 10 mil. Quanto você pretende gastar na American Airlines Internacional, eu coloquei 10 mil também. Total teria 20.290 milhas com esta simulação. E já o cartão Black Advantage, esse que está aqui na mesa, a cada 1 dólar você gasta, você tem até 5 pontos milhas da American Airlines, 4 acessos à sala VIP do lounge aqui com este cartão. Certo? Anuidade 103 reais, a renda mínima é 20 mil reais. Vamos simular aqui também. Eu simulei dessa forma que vocês estão vendo. Quanto você pretende gastar em compras na American Airlines, eu coloquei 26 mil. Quanto você pretende gastar em compras em moedas estrangeiras, 35 mil. Quanto você pretende gastar na American Airlines Internacional, 19.500. Total, 60.450 milhas totais, tá certo? 5 milhas Internacional com a American Airlines. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. 50% de desconto na anuidade dos cartões Advantage para clientes correntistas do banco. Não é válido para clientes com conta essencial, tá? Tem que ser clientes com conta pacote de serviço ativo. Não é válido para clientes com pacote essenciais, tá ok? As milhas nunca expiram da America Airlines junto ao programa Santander Advantage. Você pode dobrar a quantidade de milhas usando o acelerador de pontos pagando 4% a mais. Você pode contratar ainda até 5 cartões adicionais inteiramente grátis com o Advantage Santander. Legal, né? Você poder participar do programa America Airlines, né? E poder ter os benefícios do cartão junto à companhia America Airlines. Você que é cliente assíduo da America Airlines, você trabalha com o programa da America Airlines, né? Você tem aí o AA Advantage e você usa muito o cartão e usa muito a conta que você tem do Santander. Você é um cliente que junta muitas milhas da America Airlines. Então tá aí para vocês que gostam de ter um cartão deste, que curte esse programa. Chegou uma vantagem para vocês que é um ano grátis de anuidade. E sendo correntista com pacote de serviço do Santander, tem 50% de desconto na anuidade do cartão. E aí sim, com anuidade, com 50% de desconto, mais o benefício que o cartão tem, acaba levando vantagem ao programa da America Airlines, né? Para tirar passagens aéreas, acaba sendo um cartão vantajoso. Principalmente se for Black, que aí você teria 4 acessos ao Launch Key, mais 5 adicionais grátis com os mesmos benefícios que o cartão titular. Então acaba tendo vantagem o adicional também junto à America Airlines. No entanto, este cartão Black do Santander, da Advantage, não te dá acesso à sala VIP da America Airlines. Ou seja, cortando o cartão e voando a America Airlines, você também não tem direito à sala VIP. A não ser que seja a cabine executiva, a business class, aí também da America Airlines, ok. Caso contrário, somente o cartão ou voando a America Airlines em cabine econômica, você não tem acesso à sala VIP da America Airlines. No entanto, por ser um Black, você tem acesso à sala VIP 1, sala VIP 2 da Mastercard Black em Guarulhos, e também 4 acessos ao Launch Key, que você pode usar tanto nacional quanto internacional. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Isael Souza, um grande abraço. Haroldo Santos, um grande abraço. Yuri Aguiar, um grande abraço. Gustavo Luiz, um grande abraço. Agatha Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.